Salve clã, beleza? Aqui quem tá falando é o PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E dessa vez rapaziada, conseguimos a nossa primeira arma lendária do Call of Duty Mobile na nossa nova conta Tá melhorando ela, não tô gastando muito rapaziada, conta da India vale muito a pena Pra quem não viu meu último vídeo aí, eu gastei 5 mil CPs rapaziada E não encerrei essa roleta, entendeu? Eu só roletei até pegar o Snoop Dogg e não peguei a Rush Aí ontem os inscritos aí, o Sheira e o Lincoln, mano, eles doaram aí pra gente conseguir pegar a nossa querida Rush Quero agradecer a eles dois aí, mano, que chegaram na live e falaram assim, não pegaram Roleta aí, faz a última roletada, só falta uma roletada mesmo, então pega aí Aí a gente acabou pegando, quero agradecer muito a eles Gostei demais dessa arma rapaziada, é muito linda, muito linda mesmo Achei muito braba e eu tava pensando em não pegar rapaziada Com meu dinheiro eu não ia pegar, porque eu não toco o dinheiro, entendeu? Meu cartão já tá estourado, cheio de dívidas Mas graças a escrita aí a gente conseguiu dar a última roletada Essa é a classezinha dela rapaziada, atirador WC, sem coronha, 5 MW MIP no laser Empunhador de mercenário e 50 de balas no pente, beleza rapaziada? Espero que vocês curtam a classe, curtam a gameplay, no Alcatraz também, mano, muito quente E na moral, valeu muito a pena pegar essa rush, ela é muito forte e muito bonita Bom, então é isso rapaziada, fique com a gameplay aí, bom aproveito, dá classe também Tamo junto, valeu, falou e fique com o vídeo Tchau, 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 tchau O problema da Razer é que ela demora muito a dar um reload Isso queima na gameplay 3 segundos pra dar um reload, mano Double rush, double rush Grita aí, pega a pelão Uma hora dessa, mano Mas estão dormindo, não dá pra gritar nada Esses bots, ele cai muito longe, mano Caralho, o barulho dessa razer aqui é muito bom, mano Muito bom esse barulhinho A Razer é uma 117 melhorada, mano Na forma de SMG Reloadado Enfim Uh Cova-me Reloadado A Razer é uma 117 melhorada A Razer é uma 117 melhorada A Razer é uma 117 melhorada A Raz forte, mano. Lembra muito o hipfire da 117 de antigamente. Melhor mapa pra pegar a Dima, qual é? É o Shipment, mano. É que o Shipment é lotado de gente, mano. Mas ele é o mais rápido pra tu pegar a Kill. Cadê aquele mano que passou pra cá? Vou pegar minha classe lá agora. Taca VIP. Isso me lembrou o Crossfire. Pra cair caso alguém precise. Uma abertola de lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer snipe, é só jogar, não tem que fazer nada demais, né? É só jogar, né? Jogar por jogar, eu jogo. Ele pegou no carro. Estou tomando esses três contos aí pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá aqui em cima, mano. Boa, boa. Mamu fortaleceu a gangue dos dinos. Dois reais com super chat. Dois sniper, hein? Capa, 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 capa. Ah, não. Temos. Capa, 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 capa. Que isso. Que isso. Temos. 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 Temos.